Muito bem integrado, viviam cristãos, muçulmanos e judeus, não havia nenhum problema. A comunidade judaica era de tamanha confiança, que inclusive as autoridades judaicas tinham o direito de recolher impostos dentro da comunidade. Tal era o grau de confiança, de integração desse setor, dessa religião na Espanha muçulmana. Muito bem, em 1492 os muçulmanos são expulsos, os reis católicos entram num certo clima de fanatismo, os judeus vão ser expulsos da Espanha, uma parte desses judeus vai para Portugal, depois ela vai acabar sendo expulsa também, e o que vai acabar acontecendo é que você vai ter comunidades judaicas em que partes do mundo? Você vai ter na França, você vai ter na Holanda e você vai ter no norte da África. Nós vamos visitar agora um bairro judeu do século XVI, uma judiaria. É o mais bem conservado de Portugal. Ele fica na cidade de Cachelo de Vídeo, quase na fronteira com a Espanha. Cachelo de Vídeo, quase na fronteira com a Espanha. Cachelo de Vídeo, quase na fronteira com a Espanha. O rei de Portugal se aproveitou desse clima e passou a vender ingresso na porta de entrada de seu reino. Isso fez com que os judeus pobres não pudessem entrar em Portugal. Mesmo assim, o clima aqui era bem parecido com o clima lá em Espanha. Então, esses que não conseguiram entrar em Portugal foram em direção a outros países da Europa ou então para o norte da África. O método de admissão de judeus em Portugal, posto em prática por Dom João II, era muito seletivo. Eles só admitiam a entrada de judeus ricos ou aqueles que detinham algum conhecimento manufatureiro. Isso elitizou a comunidade judaica portuguesa e isso acabou causando uma certa inveja por parte dos cristãos. A partir de 1470, todos os judeus de Portugal foram obrigados a se converter ao catolicismo. Os cristãos novos, uma nova camada social, também continuou sendo vítima de perseguições. Existiu uma lei, a Lei de Estatuto de Pureza do Sangue, que impunha uma série de limitações aos membros dessa nova comunidade. Mesmo com todo o sentimento antissemita que reinava em Portugal naquele momento, expulsar a comunidade judaica de Portugal era algo impensável. Isso porque eles representavam muito capital e a situação financeira do reino não era nada boa. Então, o governo de Portugal passou a estimular as conversões. Muito bem. Acontece que a comunidade judaica que sai de Portugal e vai para a Holanda, ela é profundamente lusofônica, ela é profundamente ligada aos valores culturais portugueses. Ela vai continuar lá em Amsterdã falando português, comendo a comida portuguesa, se comportando como se nada tivesse acontecido. Portanto, passaram a dizer que teriam sido esses judeus que teriam estimulado a vinda da companhia em direção ao Brasil. Mas isso, na verdade, historicamente não se comprova, porque a companhia das Índias Ocidentais, ela era o que nós hoje consideramos uma sociedade anônima. Você tem o capital dela meio que pulverizado entre a população holandesa. Na época, eles nem eram chamados de Holanda, eles eram chamados de Países Baixos, porque ali é uma reunião de várias províncias, e além do mais, aquilo ali era uma república. Muito bem, o que acontece? Os holandeses, eles chegam aqui, a religião predominante, tanto no Brasil holandês, eles são calvinistas, mas aqui eles vão tolerar o catolicismo e o judaísmo. Então, pela primeira vez no Novo Mundo, os judeus poderiam vir tranquilamente, sem nenhum problema, por exemplo, de perseguição, principalmente no que diz respeito à presença da Inquisição. E aqui em Recife, o que eles vão fazer? Vai ser aberta a primeira sinagoga do Mundo Novo. Não só você vai ter duas sinagogas em Pernambuco, mas você vai ter também o primeiro cemitério israelita do Mundo Novo, das Américas. Uma das sinagogas ainda existe. Enquanto, principalmente, o Nassau estiver aqui, essa comunidade vai viver muito bem. Só para a gente ter uma palha da ideia da importância da comunidade judaica no Novo Mundo, o primeiro médico brasileiro, ele é formado, ele é uma pessoa que sai do Brasil. Ele tem, inclusive, um nome que é metade português e metade de origem hebraica. Então, para a gente ter uma ideia da importância da comunidade judaica aqui dessa parte do nosso país. Muito bem, o que acontece? Quando o Nassau se aborrecer com a Companhia das Índias, ele vai se aborrecer por que motivo? Que muitas das coisas que ele pleiteia, junto às assembleias da Companhia, não são aceitas. Então, por exemplo, se ele pede mais dinheiro para fazer um investimento no Recife, se ele pede mais dinheiro para fazer um ataque na Bahia, os holandeses nunca desistiram da Bahia. Em geral, o que os acionistas falam? Eles falam que Nassau está gastando muito, que Nassau é um perdulário. Então, em geral, eles vão negando. Na medida que o tempo passa e ele vai recebendo muitos não, Nassau era um homem que vinha de uma família super tradicional, de uma família nobre europeia. Era um homem que tinha uma situação financeira privilegiada. Muitas pessoas o acusam de ter sido um homem que gostava muito de ganhar dinheiro. Existem até suspeitas de que ele não desperdiçava nenhuma chance de entesourar cada vez mais. Aqui nessa casa morou o grande Maurício de Nassau. Ele foi um dos maiores estadistas da história do Brasil. E por quê? Nassau era apenas um empregado da Companhia de Comércio Holandesa. Só que governou o Recife como um grande estadista. Exemplo, uma vez ele resolveu que deveria ser construída uma ponte. É a ponte que hoje leva o seu nome lá no Recife. A Companhia foi contra. O que ele resolveu fazer Maurício? Pagou do próprio bolso aquilo que considerou melhor para a coletividade. Quando ele vai embora, o que acontece? Primeiro que existe um forte impacto aqui na comunidade, vamos dizer assim, pernambucana. A comunidade é até um pouco mais ampla do que Pernambuco, Brasil holandês. A comunidade local, ela fica assustada, estremecida com a possibilidade de Nassau ir embora. E o que acontece? Os índios mandam uma delegação e pedem para que Nassau fique. Os portugueses que aqui moravam mandam oferecer uma determinada comissão à Nassau para que ele continue. E a comunidade judaica manda oferecer também uma determinada quantidade de dinheiro para que ele mude de ideia. E o que acaba acontecendo? Que o Nassau, ele resolve ir embora e ele vai embora. Muito bem, só que ele vai embora, mas o Brasil holandês, ele segue existindo. Ele vai existir até 1654. Um pouco antes da chegada dos portugueses, da volta dos portugueses, a comunidade judaica. Quando eu estou falando da comunidade judaica, a lusofônica, eu estou falando de judeus. Aqui no Brasil holandês, estou falando também de judeus lá de Amsterdã. Eles sentem que a situação pode se deteriorar aqui. E a partir de Amsterdã, existe um rabino de origem portuguesa, que entra em contato, por exemplo, com o protetor da Inglaterra. Estou falando de Oliver Cromwell. Ele estabelece uma correspondência, aventando a possibilidade da volta da comunidade judaica para Londres, para a Inglaterra. Cromwell, que era um homem milenarista, adorava, ele tinha enorme simpatia pela comunidade judaica, era um homem que bebia das águas do Velho Testamento. Ele diz que a princípio ele não tem nada contra. Ele até convida para que esse rabino, Menassé ben Israel, vá a Londres discutir a questão com ele. Só que no meio do caminho, estoura o conflito anglo-holandês e o Menassé acabam não indo até Londres. Muito bem, o que acontece? Logo depois da chegada dos portugueses, aqui no Brasil holandês, a comunidade judaica percebe que não dá mais para continuar no Brasil. Isso porque a Inquisição vai voltar. Os judeus do Recife, quando perceberam que os portugueses voltariam e que o clima religioso não seria mais o mesmo, eles dispersam em três regiões. Uma parte da comunidade vai para o Caribe, uma segunda vai para Londres e uma terceira vai fundar uma pequena cidade na América do Norte, que é Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York. Os americanos aprendem na escola que a ilha de Manhattan foi colonizada pelos holandeses. Na verdade, foram os judeus portugueses que partiram de Recife, os primeiros investidores dessa cidade. Mas vamos voltar à comunidade judaica aqui do Brasil holandês. Quando os portugueses chegam, eles percebem que é o final da festa, não dá mais para continuar, a Inquisição vai cair em cima deles e eles saem em dispersão. Eles vão, a grosso modo, eles vão em três direções. Tem uma parte da comunidade judaica, lusofônica, que vai em direção à Inglaterra. Logo que os judeus são demitidos de volta à Inglaterra, é um pequeno grupo que entra lá, que o Cromo aceita de volta, 200 dos primeiros pioneiros judeus na Inglaterra, 200 são proprietários de terra no Brasil holandês. A outra parte, ela vai em direção à Curação. E a terceira parte vai fundar, vai comprar a ilha de Manhattan e vai fundar a Nova Amsterdã, que depois a gente vai passar a chamar de Nova York. Muito bem. Então, esse é um segundo aspecto que a gente tem envolvendo a presença dos filhos de Israel no mundo novo. Agora, tem um terceiro aspecto, que é muito interessante, que são os cristãos novos. O que acontece? Em 1492, eu já tinha falado sobre essa data, o que acontece? Os judeus são expulsos da Espanha. Logo em seguida, eles vão começar a ser perseguidos também em Portugal. Só que havia uma possibilidade para que eles continuassem em ambos os reinos. Eram as conversões. E daí você vai ter um segmento que vai surgir que são cristãos novos. A gente chama de cristão novo em Portugal e na Espanha você vai chamar de marranos. Marranos, na verdade, significa porcos. Muito bem. Como é que são essas conversões? Elas são para valer ou elas são mais ou menos? Elas são proformes. Muitas são para valer. Muitos cristãos tiveram a preocupação, muitos judeus, desculpe, tiveram a preocupação de realmente adotar a religião cristã. Eles abraçaram o catolicismo. Agora, outros não. Outros, na verdade, eles se fazem de cristãos, mas em casa eles seguem judeus. Com os mesmos hábitos religiosos, as mesmas práticas religiosas. E que hábitos e práticos são esses? É tomar banho, é mudar de roupa, é acender vela a sexta-feira, que é o dia, a passagem da sexta-feira para o sábado, é um dia religioso importante para a comunidade judaica. Mas o que acontece para nós aqui no Brasil, no mundo novo, é que a comunidade de cristãos novos, ela rapidamente começa a se instalar no Brasil. Apesar do massacre de 1506, apesar das intolerâncias, apesar das perseguições, os cristãos novos e os judeus tiveram participação decisiva na colonização do Brasil. O primeiro a chegar, em 1503, como a gente já tinha falado, o Fernando de Noronha. E na medida que você não tem no Brasil a Inquisição, o que acontece? Tanto marranos quanto cristãos novos começam a se instalar no Brasil e vão se instalando, e vão se instalando. Tudo isso à margem dos poderes da Inquisição. Muito bem, o que eu quero falar sobre a Inquisição, o que foi de fato a Inquisição? A Inquisição foi uma forma pela qual a Igreja e setores na nobreza, principalmente aqueles setores na nobreza mais decadentes, tiveram...